Celebi, diz o violão é divertida, é não há que baixe Pugabeça a violão é divertida, é não há que baixe A violão é divertida, é não há que baixe A violão é divertida, é não há que baixe Não há amigo porque o Senhor nunca quer Espírito, diz oėlá É ninguém tá p eleven seis meses Quem élanda a violão é divertida, é não há que baixe Tchau, tchau. 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 Tchau.